Olá gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui eu, Geraldo Teixeira, com mais um vídeo aí para o canal. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, você que está chegando aí agora, seja bem-vindo, muito obrigado por fazer parte do nosso canal. Estou muito feliz com os comentários aí que vocês estão deixando, isso é muito gratificante para a gente. Também é bom para o YouTube reconhecer que vocês estão gostando do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, né? E é isso aí, vou estar mostrando para vocês aqui as minhas pimentas, vou falar direitinho as qualidades delas aqui para vocês verem, as dicas que eu tenho aqui para a gente plantar essas pimentas e pimentão. E eu estava falando para vocês aqui das pimentas, né? Esse aqui é o pé de pimenta, é a pimentinha que chama dedo de moça, que tem aqui, que eu vou estar mostrando para vocês daqui um dia como que ela está. Então, começando a nascer a florzinha lá, nesse lugarzinho aqui, está vendo aqui? Vou mostrar para vocês direitinho. Esse aqui é a outra pimenta também, dessa mesma, só porque está mais pequena agora. E esse outro maior aqui é o pé de pimentão, que já está quase florindo já, né? Esse outro aqui é a pimenta pimenta bode, essa aqui, porque essa pimenta de gosto, ela não arte, é uma pimentinha muito gostosa para a gente colocar em muitas coisas, né? Na salada, no molho, muitas coisinhas boas para a gente arrumar. E esse aqui é outro pé de pimentão e vou mostrar para vocês aqui, que eu coloco aqui para ele ficar bonitinho verde, aqui eu jogo toda semana, eu ponho água de café, aquele café que a gente usa para, a gente bebe aí, que vai jogar fora o pó, aí você guarda ele, põe na garrafinha, deixa 7 dias na garrafinha, aí para ele curtir, aí depois você joga aqui, nos pés de pimentão, nas verduras tudo, tudo com dó, você pode jogar, nas frutas, na alface, na escove, tudo você pode jogar, e eu ponho esse substrato aqui, que eu mesmo faço aqui, faço ali na lata e vou plantando, igual já tem uns vídeos aqui no canal aí, que vai ficar no cart, para vocês verem, que eu já, como que eu faço as mudas, né, do alface, da pimenta, do, de tudo, as do couve aqui, tudo eu faço a mudinha, naquele, coisa que eu mostrei para vocês, as mudinhas, essas aqui que a gente faz, ó, nesse modelo, né, e depois vira essa coisa linda aqui, aqui, ó, no vaso aqui, aí logo, logo, vou estar mostrando para vocês aí, ela toda florida aí, com as pimentinhas aí, para vocês verem, né, eu vou fazer um vídeo também mostrando como que eu, é, adubo elas aqui, eu já pude uns vídeos, mas não foi bem explicado direitinho, quero explicar para vocês aí, para ficar bem explicadinho, para vocês verem, vocês fazerem também na casa de vocês aí, que é muito bom, né, gente, as coisas estão muito caras, e é uma coisa que é barata, não, você vai gastar quase nada aqui, tudo que você vai gastar aqui, esse negocinho branco que tem aqui, ó, é a casca do ovo, a gente come o ovo, né, e faz esse farelo dele aqui, ó, que é risco em fósforo, potássio, não deixa nada desses insetos pegar nela aqui, valeu, gente, e eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até no fim aí, deixou seu like, comentou, né, compartilhou, e é isso aí, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo aí, os nossos vídeos, né, todos vocês aí, um grande abraço, e até o próximo vídeo aí, que eu vou estar mostrando para vocês aí, ele mais um flor, né, que hoje não deu para ver direitinho, mas está começando aí para vocês verem, né, essa aqui, ó, aí olha como é que está, e é isso, grande abraço e até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri